Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje trago-vos um Get Ready With Me, ou seja, vocês vão arranjar-se comigo e vamos usar somente produtos Primark. Eu ainda não sei que maquilhagem é que vou fazer. Não, faço ideia. Eu estava a escolher os produtos e separá-los para este vídeo e reparei que estava a tirar muitos produtos da mesma marca, Primark. Portanto, eu decidi fazer um vídeo daqueles tutoriais usando só uma marca, mas em estilo Get Ready With Me, eu acho que é assim mais descontraído. É uma marca que vocês gostam também e eu fiz há pouco tempo o vídeo must-haves da Primark. Portanto, vocês vão ver em ação algum desses produtos neste vídeo. E é só. Não tenho mais nada a dizer. Bora lá começar. Eu já apliquei corretor com base de sombras. Eu usei o líquido no Tone Cool Scent e vou usar a paleta Nude Addiction. Vocês sabem que é a minha favorita. Eu não a largo tenho usado, mesmo todos os dias. Eu vou começar por usar este castanho mais claro. Eu vou usar uma côncavo. Já sabem que eu gosto de começar por algo leve. Estou cheio de glitters. Eu não tenho glitter por todo lado. Eu quero usar as outras paletas da mesma gama, mas estou demasiado agarrada esta. Não desibram onde é comigo. Vou usar agora este castanho. Com o pincel mais podido fumar, vou aplicar no canto externo, levando para cima. Basicamente, concentrando-me mais aqui no canto externo. Já fiz tantos looks com esta paleta, que eu nem fazia ideia o que filmar hoje. Pois eu estou a deixar-me levar. Eu ainda não sei o que é que vou fazer. Estou em ti entre estas duas. Esta mais dourada, esta mais cobre, rosa, dourada. Não, eu vou para esta. Eu vou para esta. Não quero nada muito mais intenso na pálpebra. Vamos escolher esta. E eu vou aplicá-la com o dedo. Esta sombra eu chamo multifunções, porque ela dá para aplicar molhada, seca, por cima de outra sombra. Dá aquele toque. Ela não fica muito intensa, por exemplo, como este dourado fica. Vejam. Eu queria algo mais soft. Portanto, eu escolhi esta. E eu estou a levar até o côncavo, encontrando com este castanho aqui também. Estou a escorcer um bocadinho mais aqui no canto externo. Agora vou usar este castanho, muito, muito escuro, quase preto. E eu vou criar um esfumado aqui. Só uma cena extra aqui no canto externo. Depois com o eyeliner perde-se um bocadinho. Portanto, eu gosto de cargar um pouquinho. E vou mais ou menos até meio do olho. Só intensificar um bocadinho o castanho aqui no canto externo, esfumando o eyeliner. Esfumando os dois, basicamente. Foi demais! Vou esfumar as bordas com o primeiro castanho que usei. para manter o quente. Ok. Eu prestei-me agora que não tenho nenhum eyeliner da Primark. Portanto, eu vou usar outro. Vou usar da Makeup Factory. Até vou estrear hoje. Eu ainda não testei. Chama-se Full Precision Liquid Liner 01. É o tom black. É eyeliner em caneta, mas super fininho e mais comprido que os outros. Eu vou fazer um eyeliner bem fininho, somente para esconder a banda das pestanas. Eu já criei a asinha com a sombra. Gosto de assar assim, mais esfumado. Portanto, eu vou fazer algo leve. E estes glitters estão mesmo a me meter confusão. Não me saio da sobrancelha. Já sabem quais são as pestanas que eu vou usar? Eu nem precisava de vos mostrar. São as individuais. Tinha que ser, se não as minhas favoritas. Eu não uso outras. Eu não as largo. Vou usar quatro grandes e duas pequenas. Pestanas no sítio. Como veem, parte de alguma diferença total no look. Eu gosto deste efeito assim, tipo, esfumar, abrir o olhar. E eu nem vos disse. Temos que esquecer de dizer. Mas eu gostei do eyeliner. Eu já tinha experimentado outra cor, como eu disse. Eu gostei bastante. Acho que é super preto, super pigmentado. E apesar de ser caneta, não começa a falhar. É bastante uniforme. Portanto, está aprovado. Tem acabamento mais vinil. Não mate-se. Passando agora para a base. Vamos saltar o passo primer. Porque eu... Os primers que eu tenho da Primark, eu acho que já passaram de prazo. Portanto, eu não vou arriscar a usar. Eu prefiro não usar primer. E eu vou usar a minha base favorita. A Perfect Finish da linha My Perfect Color. Esta não estou light beige, mas eu vou juntá-la com um bocadinho de vanila. Só para aclarear um bocadinho. Porque esta está um bocadinho quente para mim. Vou espalhar primeiro com o pincel língua de gato. Para não desperdiçar produto. Já sabem como é que gosto de fazer. Esta é a minha base favorita. E eu tenho esta base em vários tons. Portanto, eu misturo sempre. Para atingir o meu tom. Aqui uma mosca. Dá imenso tempo. Já sabem que eu espalho com a Biri Blender. Uma olhada. Minha base favorita. Eu adoro. No fim de semana passado, eu fui ao Parque Fest. Não, Parque... Espera aí. Mas estava a dizer. Eu fui ao Parque Fest. No Parque Nascente. Que basicamente é um festival dentro de um centro comercial. Eu me adicionei isto no último vídeo. Não, no penúltimo. E foi brutal. Eu nunca tinha ido a um evento assim. Foi a primeira vez que eu fui. E gostei muito. Diverti-me imenso. Tinha boete cenas para fazer. Tinha jogos, música, animação. Foi o Hugo Souza lá. Vocês sabem que é o meu favorito. Ele e o Fernando Rocha, para mim, estão no mesmo patamar. Eu gosto bastante dos dois. E... A Musa Glitter também lá estava. Para aplicar glitter em toda a gente. A Pluricosmética também. A fazer penteados. Eu adorei. Espero que aconteça por mais tempo. E eu quero agradecer a todas as meninas que vieram ter comigo. Que me deram um beijinho. Muito obrigada por todo o carinho. Vocês são os melhores. Eu tenho as melhores seguidoras do mundo. Estou a usar novamente o corretor líquido. No botão CoolSend. Ele tem cobertura média. E tem acabamento semi-luminoso. Coisa que eu gosto. Porque não quebra nesta área. Quebra menos, percebem? Porque está a hidratar. Vocês sabem que eu gosto sempre de limpar aqui. Ficar bem afilhado. Mas eu quero esconder as minhas chardas. Eu preciso de mais cobertura. Por isso eu vou usar o corretor da Catrice One Drop Coverage. Eu sei eu fazer batota. Mas tem que ser. Eu quero mesmo cobrir as minhas chardas para este look. Já sabei que eu tenho que sempre fazer um bocadinho de batota. Senão não seria eu. Eu estou tão habituada a este corretor. Mas vocês sabem que é o meu favorito. Eu acho que já não há maquiagem que eu faço a que não uso. Ok, deste lápis um bocadinho de mais. Ok, vamos para lá espalhar isto. É capaz de demorar um bocadinho. Por isso vamos passar à frente. Antes que o corretor quebre, eu vou já terminar o olho. Eu estou a usar o primeiro e o segundo que eu tenho. Pegando mais do primeiro. Vou colar uma esfumada aqui. Estou a usar lápis preto na linha de água. Também não é da Primark. É da Flormark. Mas a lista de todos os produtos usados estão na caixa de descrição. Vou usar o meu bronzer favorito. O Brownsing Powder no Tone Sunset. Eu gosto de aplicar nas têmporas. Assim no lado. E um bocadinho aqui em cima na testa. Em relação ao meu último vídeo. Eu já deixei um pequeno update na caixa de descrição. Mas para mais distraídos. O pelo cresceu completamente normal. Eu não vi diferenças nenhumas. Não engrossou. Não cresceu mais depressa. Nada disso. E a cena do engrossar o pelo. Tipo as láminas. Primeiro é uma caneta que não toca diretamente a láminas na pele. E depois a cena de engrossar é mito. O pelo não engrossa. E se vocês não acreditam em mim. Pesquisem. Pesquisem por vocês. Mas isso é mito. Não altera em nada. Eu faço a apelação com a Gillette há anos. E eu nunca notei diferenças no pelo. Ah, eu estou a usar o Feel and Fluff de NYX. Porque no momento eu não tenho nenhum produto de sobrancelhas da Primark atualizado. Eu tenho vários produtos. Mas já foram descontinuados. E outros já passaram no prazo. Eu tenho mesmo que fazer uma limpeza outra vez. À minha mesinha de maquiagem. Por isso sim eu vou ter que fazer batata novamente. E usar o que eu estou habituada. E gosto bastante. Para iluminador tinha que ser, obviamente, o Ultra Glow no Tone Brush Club. Eu não tenho usado muito iluminador. Como vocês sabem. Portanto, eu vou só aplicar um bocadinho. Não sei porquê, mas eu estou numa fase que não tenho usado muito iluminador. É muito, muito raro usar. E agora, quando uso, é só mesmo um bocadinho. E claro que eu tenho a usar o meu blush favorito sempre. Este é no Tone Blaze. Começar com um leve e depois espalhar. Mesmo assim, depois tenho que passar a abrir o blender por cima. Porque ele é super pigmentado. É o melhor blush. Vocês sabem que é o meu favorito. Passamos agora para os lábios. Eu vou começar por delinear com o lápis da Primark. Eu tenho tendência a dizer, tipo, sempre a marca é lábio. E são muitos anos a fazer isto. E é no Tone Toast. Se há lápis que eu recomendo, são estes. Adoro. E para preencher, vou usar um dos meus batons favoritos em barra. É o Batom Matte. E este é no Tone Naked. É o meu top favorito também. Desta linha. E este é o resultado final. Confesso que adorei. Eu gostei mesmo. Está uma maquilhagem soft, mas glam. Ao mesmo tempo marcada, mas não demasiado. Eu gostei. Eu gostei de como ficou. Eu sei os meus produtos favoritos da Primark. Por isso, eu sei que são bons. Que são de ótima qualidade. Que são bastante pigmentados, uniformes. E que duram o dia todo. Esta maquilhagem, daqui a 15 horas, está exatamente igual. Por isso, é que eu os mostrei neste vídeo. Porque eu sei que eles são bons. A paleta que eu usei, a Nude Addiction, é sem dúvida a minha favorita. E eu fiz este look, mas dá para fazer imenso. Eu já fiz do mais simples ao mais dramático. E ela funciona bem com todas as sombras. É simplesmente brutal. É das paletas que eu recomendo mesmo. E acho que não tenho mais nada a dizer. Não sei, eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Espero que tenha sido útil. E vemo-nos no próximo.